E aí, vamos lá dar continuidade do nosso curso, agora na oitava aula, falando sobre micro e mini geração de energia. Agora vamos entender um pouco como é feito o mecanismo regulatório da ANEL, que corrobora aí para o sistema de energia solar ser integralizado nas edificações, no caso, residências, indústrias, comércios, por aí, sem fim. Então, pessoal, o que é micro geração e mini geração distribuída fotovoltaica? Então, para a gente começar a entender como é feito as instalações, elas têm que seguir um padrão regulamentatório, que no caso do nosso Brasil, ele é doutrinado pela ANEL, e com suas concessionárias, que respondem para ANEL, com seus regulamentos internos, normalmente com o NBU. Então, para a gente entender um pouco a vinda e a procedência da micro e mini geração distribuída, a gente vem um pouco por esse gráfico aqui, só para a gente entender como é feito, de fato, o histórico, como era o histórico dos sistemas fotovoltaicos, principalmente aqui no Brasil. Então, pessoal, desde a década de 70 e 90, os sistemas fotovoltaicos, eles eram aplicados em sua suma maioria como sistemas off-grid, ou seja, até o final de 90, início de 2000, boa parte dos sistemas fotovoltaicos instalados, ele era totalmente off-grid, ou seja, não tinha nenhuma conexão com a rede. E aí, de fato, quando veio a resolução que disponibilizou a possibilidade regulamentatória de conectar os sistemas fotovoltaicos à rede, nós tivemos um boom dos sistemas green time, ou aqueles sistemas conectados à rede, o on-grid. E qual é a diferença dessa geração conectada à rede e uma geração que a gente conhece como usinas soladas? Então, a gente tem que começar a distinguir que os sistemas conectados na rede, eles podem ser de duas formas. Uma, as gerações centralizadas e outra, os sistemas de geração distribuídas. E aí a gente vai entender qual é a distinção entre esses dois tipos de sistemas. Então, a geração centralizada pela resolução 482 e em sua atualização, ela oferece sistemas normalmente, normalmente não, acima de 5 megawatts. Ou seja, depois eu vou entender porque normalmente eu vou explicar lá na frente quando a gente entender algumas mudanças que foram criadas. Mas, em resolução, em norma, as usinas acima de 5 megawatts, elas saem do sistema que a gente vai entender de compensação e se passa a um sistema de distribuição direta para a NEL e para as concessionárias, no modelo normalmente de usinas. E aí são sempre aquelas usinas de grande porte. Tanto cabe isso para as energias fotovoltaicas, como também a usina solar, como a hídrica, a biomassa. E aí a gente tem a geração centralizada como usinas de grande porte. Normalmente essas usinas estão distantes das regiões metropolitanas, sempre elas estão no interior e ambientes mais afastados. E ela é responsável para a geração de energia em massa, ou seja, o quanto de energia que é gerada. Essas usinas centralizadas no Brasil, elas normalmente passam por crigos da NEL, ou seja, elas só podem agregar-se para um sistema de geração centralizada pelas concessionárias através dos leilões da NEL, podendo sim ter uma outra possibilidade que é a questão do mercado livre, que são usinas autônomas, mas a geração centralizada entende sempre com a geração acima de 5. A geração distribuída são todas aquelas usinas abaixo ou igual a até 5 mega. Então até 5 mega, todos os tipos de gerações distribuídas, desculpa, gerações de energia solar são distribuídas, tá bom? E aí tantos residenciais, comerciais, usinas de médio porte, usinas até 5 mega, elas entram na geração distribuída e o porquê de estar dentro da geração distribuída. A gente vai entender, quando a gente entender agora a 482, é que estar dentro da geração distribuída, ela te traz alguns benefícios como o sistema de compensação, que é uma parte muito importante, que é a 482 nos possibilita. E aí a gente começa a entender a geração distribuída, na qual a gente vai ter o maior foco, tá bom? Então assim, a gente pode definir como o quê? Uma fonte de energia elétrica conectada diretamente à rede de distribuição ou situada no próprio consumidor. No Brasil, ela está decretada pela lei do artigo 14º, que fala, considera-se geração distribuída toda geração de energia elétrica proveniente de agentes concessionários promissoras ou, desculpa, permissionárias ou autorizadas, conectados diretamente no sistema elétrico da distribuição do comprador, exceto aquelas provenientes de hidrelétricos com capacidade instalada superior a 30 mega termos elétricos, inclusive de cogeração com eficiência energética inferior a 75%. Raul, eu não entendi nada. Gente, fica tranquilo. O que precisa entender é o quê? Que a geração distribuída, por lei, ele considera o quê? Toda a produção de energia elétrica proveniente tanto de agentes concessionários, ou seja, dão uma concessionária de energia, permissionárias, que são aquelas que são liberadas para fazer a compra e venda de energia, como no caso, uma situação que a gente pode entender como mercado livre ou aquelas usinas como termo elétrico ou pequenas PCHs que vendem energia para a concessionária e revende para nós, e os autorizados, que esses aí são uma outra também modalidade que nós se tornaremos um quando implantar um sistema de energia solar. Nós somos autorizados a ter um sistema de energia, de cogeração de energia elétrica, beleza? Ou ainda, a gente também pode entender que uma grande geração de até 5 mega para cogerações partidárias como empreendimento de múltiplos das consumidoras, ou seja, a gente, com a mudança agora da resolução, a gente vai ver isso mais a fundo. Nós também podemos entender que a geração distribuída, ela também pode se dar através de condomínios solares, de sistemas de usinas para associações cooperativas, em ambientes afastados, não só mais agora integralizar a edificação, mas também podemos agora gerar energia fora da unidade consumidora, injetar na rede e compensá-la, e na minha unidade qual seja. A gente faz uma equiparação entre esses dois sistemas, isso é muito interessante de entender por quê? Porque tem seus pormenores e pormaiores, ou seja, suas vantagens e suas desvantagens nesses dois sistemas. Então, a geração centralizada, há a vantagem de quê? Da economia de escala, que pode aumentar a competitividade desse tipo de sistemas, frente a um sistema de menor posto, em contrapartida, porque há necessidade de grandes linhas de transmissão, ou para o transporte dessa energia, além do quê? Da aquisição de terreno para a construção das usinas. Ou seja, o sistema de geração centralizada tem suas vantagens, porque entra naquela lei do comércio, quanto mais eu compro, mais barato sai meu produto final. Então, é mais ou menos por aí a questão dessas usinas centralizadas. As gerações centralizadas, às vezes, torna a energia um pouco mais barata, porque eu consigo aí comprar, adquirir dos fabricantes o maior número de equipamentos, consiguamente, reduzir o custo desta energia. Só que a gente entra com outro parâmetro. Normalmente, essas usinas estão muito afastadas das centrais de distribuição. necessitando, sim, de uma linha de transmissão que una a geração daquela localidade ao ponto de recepção. E isso é muito oneroso. Então, pode também contrabalancear essas circunstâncias. E aí, a geração distribuída já não tem essa vantagem da escala, da grande escala do custo, porque a gente acaba comprando sistemas um pouco mais reduzidos. E, por outro lado, ele tem a vantagem da geração estar muito mais próximo do consumo. Então, a geração está muito próxima do consumo. Então, diminui o quê? Perda de técnicas no sistema. Além disso, esse tipo de geração pode ser instalado no próprio telhado de edificação, dispensando o custo, que é associado à questão da aquisição dos terrenos. Então, isso é uma grande vantagem também que nós temos na área da geração distribuída. Ou seja, gerar energia na própria unidade consumidora. É uma grande possibilidade. Mas existem, sim, aqueles outros impedimentos que a gente vai entender que agora é sanável. Que uma delas era a questão, principalmente, de quem morava em apartamentos. Só foi uma questão de impossibilidade da instalação dos sistemas por questão de área. E aí, hoje, quem tem um apartamento e tem uma casa de praia, uma casa de campo, tem essa possibilidade simples de pegar, instalar o sistema lá na unidade de campo e compensar lá no apartamento na cidade. Isso é muito possível hoje, principalmente com a atualização da 4.2. E os sistemas de geração distribuída, com base na normativa nacional, nós temos alguns pontos para refutar. A energia fotovoltaica, como fonte de geração distribuída, ou somente GED, ele percorreu uma longa jornada para ser aceita aqui no Brasil. O sistema de compensação, o sistema de geração distribuída, ou seja, o alto consumo de geração de energia por fontes renováveis, ela só entrou no Brasil, de fato, em 2012. Só que isso já é muito comum lá fora, principalmente na Europa, há mais de 40 anos. Então, para nós, Brasil, isso ainda é muito novo, entre aspas, mas é muito ainda embrionário. Um outro ponto interessante é que existe experiência teórica e prática da energia fotovoltaica sendo desenvolvida em alguns grupos universitários de pesquisa durante as últimas décadas. Então, a geração distribuída não é nova em estudo no Brasil, como eu já tenho falado anteriormente, já tenho vídeos anteriores. A geração de energia fotovoltaica tem sido estudada no Brasil desde a década de 50. Só em 2012 que nós viemos a ter uma nomenclatura normativa que reexiste a questão da geração distribuída, ou seja, do alto geração por pequenos empreendimentos. E um exemplo é o próprio CEAR, o antigo LES, que é o Laboratório de Energia Solar, daqui a um empresário federal da Paraíba, do qual eu resido hoje. O planejamento governamental, as agências reguladoras e as distribuidoras de energia, somente nos últimos anos, efetivamente, com a resolução 482, que implantaram aí essa questão da geração distribuída aqui no Brasil. Então, em abril de 2002, para ser mais preciso, a agência nacional, a ANEL, ela emitiu a resolução 482, 481, desculpa, e depois a 482, que abrange o quê? O caminho para a geração distribuída, o GD, aqui no Brasil. E em seguida a essas resoluções, as distribuidoras da energia, eles emitiram em dezembro de 2012, as regras para a conexão da geração distribuída. Ou seja, eles implantaram a norma, ainda demorava um tempo, para disseminar, de fato, quais eram as normas que seriam necessárias para a implantação dos sistemas fotovoltaicos conectados na rede. E aí, entrou depois as questões das concessionárias, com o PRODIST, através do PRODIST 3.1, eles terem acesso, a cada uma delas, a sua norma, a regulamentação individualizada. Está aqui, no Brasil, ela é bem equalitária, de todas as concessionárias, as NUs são quase idênticas, não mudam quase nada, são poucas coisas. E, em 2016, a ANEL discorreu de novo, numa atualização da 482, disponibilizando a resolução 687, em 2015, e só entrou em promulgação em março de 2016. Essas resoluções, a gente vai entender um pouco mais à frente, foi o que ela trouxe de positivo para a 482. Ainda escorrendo em cima da normativa nacional em relação à geração distribuída, nós entendemos o quê? Que a resolução 482, que foi promulgada em abril de 2012, ela representa, basicamente, um grande avanço para a regulamentação da micro e mini geração de energia aqui no país. Conforme citado anteriormente, a resolução, ela permite a conversão do excedente de energia gerado em créditos de energia para ser utilizado posteriormente. Ou seja, a possibilidade do consumo de energia, da geração de crédito, ou do autoconsumo, e do sistema de compensação. Então, a resolução 482 principalmente trouxe a possibilidade de um consumidor convencional poder gerar sua própria energia e se valer da possibilidade do consumo remoto ou do autoconsumo com base no sistema de compensação. Ou seja, eu gero energia, injeto na rede o excedente e reutilize aquele excedente quando eu bem entender. Claro, durante o período notório. Desculpa aí, gente. Um outro ponto interessante é que no artigo 2 dessa resolução, ela define a micro e mini geração distribuída a partir de centrais geradoras que utilizam fontes renováveis, desde energia hidráulica, solar, eólica, biomassa, ou outra geração qualificada em termos de potência limitada pela seguinte faixa etária. Então, os valores que a gente vai ver agora, ele diz e distingue o que é uma micro geração distribuída e uma mini geração distribuída ao sistema de distribuição de energia elétrica e aos sistemas de compensação de energia elétrica. E como é feito o sistema de compensação? Então, um outro ponto interessante é qual? É que dessa forma o consumidor, como eu já tinha falado, ele ativamente cadastrado no Ministério da Fazenda, ou seja, dono, detentor de um CNPJ ou de um CNPF, ele tem a possibilidade de compensar a concessionária pela energia gerada por ele mesmo. Então, ele tem a concessão para o quê? Conectar um sistema gerador de energia por fontes renováveis, quais elas sejam, e paralelamente às redes distribuidoras, ou seja, eles podem usufruir da rede elétrica, da malha elétrica para gerar a sua própria energia e usufruir do sistema de compensação, como eu tinha falado. Se caso eu produza mais do que eu consumo, eu só vou pagar, eu vou ter crédito. Se eu, desculpa, se eu consumir mais do que eu produzo, eu só vou pagar a diferença. Agora, se eu produzir mais do que eu consumo, no sistema de compensação, aí eu deixo esse excedente na concessionária como crédito para ser utilizado posteriormente. E quais são os principais tópicos da resolução 482? Então, vamos entender agora um pouquinho da 482. Isso é muito interessante entender, por quê? Se nós não entendermos a nossa resolução, se nós não entendermos a nossa legislação, nós acabamos sofrendo algumas penalidades por falta de conhecimento. Então, entender a questão é importante. E aí, foram alguns tópicos principais que eu levantei aqui para essa aula. Em abril de 2012, a resolução normativa 482, ele estabelece as condições gerais para o acesso da microgeração e minigeração distribuída aos sistemas de distribuição de energia elétrica, conhecido como sistema de compensação de energia elétrica, e da outras providências. Em 2015, a resolução foi atualizada, atualizando alguns procedimentos de distribuição. Em 2017, houve uma outra resolução, a 786, era um pouco conhecida, mas ela só fez um adendo à aplicação do conceito de minigeração distribuída e vedação para que empreendimentos de gerações existentes sejam enquadrados como micro e minigeração distribuída. Ou seja, aqueles que não estavam ainda enquadrados nesse sistema tiveram que fazer a sua adequação. Principalmente, algumas unidades como PCHs de pequeno porte, alguns sistemas eólicos de pequeno porte, que não ultrapassavam os 5 MB, e tiveram que ser reenquadrados ao sistema de microgeração distribuída. Depois disso, a gente teve a geração distribuída como entendimento, como um conceito, mais ou menos assim. É a central geradora de energia elétrica que utiliza cogeração qualificada, ou seja, fontes renováveis de geração de eletricidade, conectada na rede da distribuidora por meio de instalações de unidades consumidoras, ou seja, por meio de sistemas, no nosso caso, fotovoltaicas. Os microgerações são sistemas igual ou abaixo de 75 kWh pico instalados, ou seja, todos os sistemas abaixo de 75 kWh pico, eles enquadram-se nos sistemas de microgeração de energia, e os sistemas de 75 kWh acima até 5 MB, ou seja, maior do que 75 kWh pico, e menor ou igual a 5.000 kWh pico, 5.000 kWh pico igual a 5 MW pico, eles se enquadram na mini geração distribuída. E o sistema de compensação, como ele é entendido? Ele é entendido como sendo um sistema no qual a energia ativa, injetada por unidade consumidora, com micro ou mini geração de energia distribuída, ela é cedida por meio de empréstimo gratuito a uma distribuidora local, e posteriormente compensada com o consumo de energia elétrica ativa. Como assim empréstimo gratuito? Esse termo colocado na norma, empréstimo gratuito, é para deixar bem entendido que o sistema, a energia gerada em excedente para a concessionária, ela não é vendida por legislação, por norma brasileira. O Brasil, os consumidores, os autoconsumidores de geração, de microgeração, de mini geração, eles são proibidos de vender ou comercializar esta energia. Por que isso bateu muito o técnico? Porque isso aconteceu no início, lá na Europa, quando esse modelo de sistema foi implementado. Lá na Europa, Portugal, Alemanha, Itália, França, lá era o seguinte, eu, dono da minha residência, colocava um sistema de energia solar e eu recebia do governo, ou concessionária, uma pecúnia, um valor, pelo quanto eu gerava de energia por mês para a concessionária local. E muita gente ganhou dinheiro e viveu muito trabalhando com esse tipo de sistema, ganhando dinheiro, gerando energia, vendendo para a concessionária. Isso quando veio para o Brasil, quando a 482, em 2012, entrou em vigor no Brasil, esse tipo de modelagem foi seccionado, não foi promulgada, não foi aceito a venda da comercialização pelas unidades individuais e foi feito consigo um sistema de compensação, no qual eu possa usufruir do que eu tiver em excedente por um período, que a gente vai entender qual, mas eu não posso vender ou comercializar. Tá bom? Fica bem criterioso e um só um adendo, uma observação. Ah, aqueles que, ah, porque o Brasil não muda, porque não faz como a Europa. O pessoal nem a Europa mais está fazendo isso. Quem já tinha esse tipo de compensação com venda e comercialização lá na Europa já acabou, tá? Quem começou, quem está iniciando já há 4, 5 anos atrás, já muitos países já seccionaram, já cerraram esse modelo de sistemas de pagamento por geração de energia, por fontes renováveis, por fontes renováveis, tá bom? Um outro ponto, então, o objetivo é o quê? Para a gente entender, é o quê? que a micro e a mini geração distribuída, ela permita que as unidades consumidoras tenham pequenas centrais de geração de energia elétrica produzidas por fontes renováveis em sua edificação, a qual ela é injetada na rede das distribuidoras e, posteriormente, compensada com o consumo na própria unidade ou no comportamento que podemos ser em uma outra unidade, a gente vai ver, no qual eu seja mesmo titular, tá? Fazendo com que essa unidade consumidora pague menos energia ou até mesmo nada, pelo consumo da energia elétrica. Esse nada, de fato, a gente sabe que não é real, né? Porque aqui no Brasil, a gente continua pagando a taxa mínima por compensação. E aí, alguns pontos positivos desse sistema de geração distribuída. Então, a micro geração e a mini geração distribuída, ela tem como principais objetivos postegar os investimentos na expansão das redes, reduzir o carregamento das redes de transmissão e distribuição, reduzir as perdas e des... eita, gente, desculpa! Diversificar... Eita! Diversificar... Essa foi difícil, viu? Basta que não saía. A matriz energética, ou seja, mesclar a nossa matriz energética. Então, a gente vê que os objetivos, basicamente, elas foram tracionadas e traçadas, literalmente, para a questão concessionária e redução de custos da própria concessionária, a qual agora tenta, veementemente, remodificar a 482 e começar a modelar ela para outro tipo de sistema de compensação. Isso a gente deixa para uma outra aula aí mais à frente. Dando continuidade, a gente vai entender agora a micro geração de energia e a mini geração, com base na resolução 482 de 2012. Então, a micro geração de geração de energia é um sistema gerador de energia elétrica com potência instalada inferior ou igual a 100 kW. e que utiliza fontes, desculpa, e que utiliza fontes citadas anteriormente, ou seja, as fontes renováveis. E a mini geração seria o sistema gerador de energia elétrica com potência instalada superior a 100 e menor ou igual a 1 mega, que também utiliza fontes renováveis. Ou seja, esse sistema de compensação funcionava assim, a micro geração e a mini geração. E aí, nós tivemos a atualização da 687, de 2015, que ela manteve a nomenclatura, ou seja, os sistemas, a micro geração continua sendo uma central geradora de energia elétrica com potência agora instalada igual ou menor que 75 kW, e que utiliza de fontes de cogeração qualificada, ou seja, por fontes renováveis. e a mini geração ela baixou para 75, só que antigamente era até 1 mega, ela expandiu para até 5 mega na geração, com geração qualificada. Só que para PCH, gerações hídricas, ela só pode expandir agora até 3 mega. Bom? E aí, vamos entender agora o sistema de compensação. como é feito esse sistema de compensação de energia, ou seja, como é que eu produzo e compenso essa energia, qual é o tempo que eu tenho para utilizar, como é feito esse quanto regulatório. Então, o que é o sistema de compensação elétrica? O sistema de compensação elétrica, a regulamentação no processo de injeção de consumo de energia elétrica, a ANEL, ela criou o sistema de compensação que é nada mais que um sistema no qual a energia ativa injetada por uma unidade consumidora, como a microgeração e a minigeração, é cedida por meio de empréstimo gratuito à distribuidora local e, posteriormente, ela é compensada como consumo de energia elétrica ativa. Então, podendo ser dessa mesma unidade ou de outra do qual o responsável pelo CPF ou o CPJ daquele projeto tenha mais de uma unidade, ele pode se usufruir e compensar em outras unidades, seja o detentor desse CPJ ou CPF e que também esteja dentro da sua área de concessão, ou seja, porém, ambas as unidades ou várias múltiplas unidades, elas devem pertencer ao mesmo titular do CPF ou do CPJ, cabendo ao consumidor definir a ordem de compensação dessas unidades, excluindo-se a unidade consumidora geradora que deve necessariamente ser a primeira a ter seu consumo compreendido, ou seja, o excedente eu posso redistribuir em outras unidades. Ai, Raulinho, mas agora estou sabendo a história da múltipla unidade consumidora, como é um condomínio. Então, hoje não só que é detentor de um projeto, de um sócio IPF ou de um sócio NPJ pode compensar em outras unidades. as unidades de geração, de múltipla geração, que é a situação dos condomínios, eles também podem gerar não necessariamente o mesmo CPF, porque lá ele vai ter 50 mil CPF diferentes dependendo do condomínio. O que a gente pode fazer é que no projeto que vai ser entregue à concessionária vai ser informada que ali é uma unidade, uma múltipla unidade familiar ou uma unidade com múltiplas unidades consumidoras, tá bom? É também uma outra possibilidade que a gente vai conhecer agora quando a gente for ver as atualizações da 482 com a MEO com uma das atualizações que ela nos trouxe. Então, alguns pontos que a gente vai entender com base na resolução 4.2 em relação ao sistema de compensação de energia é que não há comercialização de energia. Como eu já tinha falado, não pode se vender ou negociar essa energia, tá bom? A energia é cedida por meio de emprego gratuito e a distribuidora local é posteriormente compensada com o consumo na própria unidade consumidora que a gente acabou de ver. Os montantes de energia ativa injetada que não tenham sido compensados na própria unidade consumidora poderão ser utilizadas para compensar o consumo em outras unidades previamente cadastradas para esse fim e atendidas pela mesma distribuidora. Ou seja, tem que estar dentro da área de concessão. Eu tenho que estar num estado com as residências dentro daquele estado da área de concessão daquela concessionária. O titular das outras unidades consumidoras deve ter o mesmo CPF ou CNPJ no caso de empresas. Os créditos de energia poderiam, elas permanecem válidos podendo ser compensados no prazo de até na resolução 482 geram 36 meses. Só que com a atualização da 687 ou a 687 nós pulamos para 60 meses. Ou seja, 5 anos é o tempo de validade desse período de compensação desse dia. E mais ou menos como é que é feito isso? Só para a gente entender. Eu queria esse joguinho, esse slide aqui só para a gente compreender. Então, eu tenho uma energia consumida de 500 quilowatts. E aí eu injeto na concessionária o meu sistema de energia solar só conseguiu produzir 300 quilowatts. Ou seja, meu crédito anterior, vamos dizer que é o primeiro mês de geração, meu crédito era zero, não tinha nenhum crédito. Então, 500 do que eu consumi menos 300 do que eu produzi me sobram 200 quilowatts. Ou seja, eu consumi 200 quilowatts hora a mais do que eu consegui produzir. Então, eu vou ter o que? Meu crédito acumulado de zero. Porque eu não vou gerar nenhum crédito. E eu só irei pagar não pelos 500 do meu consumo de energia aqui, tá? Eu irei pagar pela diferença do 500 mais do que eu produzi. ou seja, 500 menos 300 quilowatts hora, eu vou ter 200 quilowatts hora. Então, eu irei só pagar somente pelos 200 quilowatts hora. Tendo um consumo reduzido de 300 quilowatts, que foi o que eu consegui produzir no meu sistema compensatório. Na questão da compensação, eu não terei crédito acumulado porque eu não gerei crédito. Tá bom? E aí? Até que ponto, de fato, esse sistema de compensação é válido. Então, a gente começa a entender numa ponta real, aqui, que um cliente que pagava uma média de 1.400 reais de energia, ao botar o sistema de energia, então, durante o processo de consumo, ele já tem uma redução desse consumo significativo, já quase pela metade. Quando vira o mês, de fato, os 30 dias de geração de energia, ele sai de 1.400 reais que ele consumia e caiu aqui, olha, para 278 reais, ou seja, ele teve uma redução de, basicamente, 89% da energia. Então, o sistema de compensação funciona, a conta de energia, ela vem informando o quanto você produziu e o quanto você consumiu de energia. Então, eu venho aqui quanto eu consumo e embaixo ele vem informando o quanto eu produzi. e aí ele faz essa compensação de redução e eu vou pagar somente o que? A taxa mínima, a iluminação pública, que a gente é obrigatório e caso tenha um consumo a mais do que eu produziu, ele vai pagar somente essa diferença. Aqui eu dou só um exemplo do sistema de compensação. Então, o cliente que vem no histórico pagando aqui 1.000, desculpa, consumindo 1.900, 1.400, 1.500 quilômetros por mês, quando ele botou o sistema ele caiu para 100 quilômetros por mês. E nesse caso dele aqui, por ser uma rede trifásica, seria a taxa mínima de energia que ele é obrigado a pagar todo mês. Então, essa taxa mínima ele vai continuar pagando. Mas, o interessante entender é que mesmo num sistema desse de compensação, eu trago hoje uma redução do custo de investimento do cliente, de um sistema desse, que você já faz mais antigo, tá gente? Esse aqui é um sistema que foi instalado em 2012, de 13 quilômetros saindo a 67, 69 mil reais, aonde ele conseguiu ter um retorno de investimento em 58 meses. Na verdade, agora, eu posso dizer a vocês que ele teve um retorno de investimento na média de 40 meses, mais ou menos. Então, o sistema de compensação, ele é muito interessante porque facilitou hoje e começou a ter uma maior procura dos sistemas fotovoltaicos por essa facilidade de utilizar a rede como armazenadora do meu energia excedente. E aí, um dos outros pontos interessantes que é entender como é feito essa questão da potência do sistema, ele é diferente entre os grupos, ou seja, o sistema de compensação também, ele equivale em relação aos grupos consumidores. e a gente sabe que a gente tem vários grupos consumidores, o grupo A, o A1, A2, A3, o grupo B, B1, B2, B3, tem aquele grupo especial, tem aquele grupo da tarifa V, da tarifa Azul, e aí varia muito de concessionária a concessionária. Mas, para a gente entender um pouco aqui, é só para a gente saber que existe um pouco de diferença entre essa questão do consumidor residencial e um consumidor industrial. Então, o que a gente precisa entender na parte da potência dos sistemas? Então, o que é diferente entre os grupos? Para o dimensionamento da potência instalada nas centrais geradoras, determina que, para os consumidores do grupo A, a alta tensão, atendidos em tensões iguais ou superior a 2,3 kWh, ou o sistema subterrâneo de distribuição, caracterizando pela tarifa binômia, aplicando ao consumo e à demanda faturável, ou seja, normalmente, quem tem a demanda contratada, a potência total da central geradora fica limitada à demanda contratada, isso é muito importante saber, tá? A demanda contratada presente na conta de energia elétrica. Como assim, quando a gente faz o dimensionamento do sistema de energia solar para o consumidor residencial do grupo B, a gente trabalha sempre na média de consumo dos 12 meses desse cliente, quando a gente, e aí a gente vai dar um sistema, ou seja, vai dar lá 13 kWh, pico, é a potência do meu sistema daquela residência. Quando eu vou para um grupo de alta tensão, um grupo B, quando eu vou fazer esse dimensionamento, eu tenho que entender que eu não consigo fazer na média do consumo dentro dos últimos 12 meses, eu sempre me travo na demanda contratada daquela unidade. Um outro ponto para os consumidores do grupo B, baixa tensão, que são atendidos nas tensões inferiores a 12,3 kWh, caracterizando pela tarifa nominal, aplicando-se apenas ao consumo, a gente que não tem demanda, a potência dos clientes limita-se à carga instalada na unidade, ou seja, basicamente, como eu já sei, eu trabalho na minha potência máxima, eu posso trabalhar até a carga instalada na minha unidade. E aonde está isso, Raoni? Está lá no teu projeto elétrico ou no projeto que você deu entrada na concessionária informando a implantação de ligamento da unidade. Então, quando você faz esse projeto de ligação de uma nova unidade, você apresenta o projeto elétrico e lá vai estar informando qual é a tua carga mais instalada naquela unidade. e aí usa-se esse como parâmetro para a potência máxima de instalação do teu sistema naquela unidade. Havendo a necessidade de se instalar um sistema gerador com potência superior à definida anteriormente, ou seja, se eu puder numa indústria tiver que instalar um sistema maior do que tem a demanda lá supri, o consumidor tem que a possibilidade de solicitar isso na concessionária. para a unidade do grupo A o aumento da carga instalada e para a unidade do consumo B desculpa, para o grupo A a gente faz o aumento da demanda contratada e para o grupo B a gente faz o aumento da carga instalada. Isso tem que fazer um informe à concessionária para poder fazer esse sistema de troca para eu no caso nas situações que eu tenha que fazer um aumento do meu sistema fotovoltaico ou seja, ou fazer um aumento ou fazer um projeto maior do que lá caberia. Para o grupo A o único parâmetro limitante é a potência disponibilizada pela concessionária local à unidade consumidora. Para os consumidores do grupo B que ficam limitados pela carga instalada da unidade agora pode estimar a potência máxima instalada no sistema gerador fotovoltaico multiplicando-se o valor da capacidade da corrente do disjuntor geral pela tensão nominal no ramal de entrada do relógio. Então eu posso pegar também aquele relógio e multiplicar pela tensão nominal e aí eu sei qual é a capacidade máxima de corrente daquela unidade. É uma outra possibilidade também de a gente definir qual é a potência do sistema que possa ser instalado ali. E caso necessite da potência instalada superior basta de solicitar a concessionária como eu já tinha falado anteriormente. No caso de empreendimentos com múltiplos unidades consumidores gastos em condomínios sejam residenciais ou comerciais entende-se que a potência disponibilizada aquela contratada pelo condomínio ou seja normalmente essas unidades elas têm uma demanda contratada quando vai fazer quando é feita a sua implementação. Continua vedada a venda de créditos por parte das consumidoras ou de outras ou de outrem. Tá bom? Com a atualização que a gente teve não houve muita mudança nessa parte de potencialização. Então ou seja em relação a parte das potências mínimas assim implementadas da antiga para nova resolução atualização dela desculpa não houve muita modificação. o que houve foi somente uma adequação para o grupo B que antigamente muitas casas não tinham projetos elétricos entende-se agora para aqueles casos que não tem projeto elétrico a gente pode pegar o que? O disjuntor geral aquele que está lá no relógio e multiplicar pela capacidade pegar a sua capacidade de corrente e multiplicar ele pela tensão nominal e aí a gente vai conseguir saber qual é a potência máxima instalada naquela unidade a outra outro ponto da nossa normativa é a parte da taxa mínima cobrada ou seja o valor mínimo cobrado para o sistema de energia solar mesmo que eu consiga zerar o meu consumo de energia eu não conseguirei zerar o que? a minha conta de energia zerar o consumo é uma coisa e zerar a conta de energia é outra então para os grupos A de consumidores de energia o que a gente tem que o faturamento por consumidores desse grupo deve ser cobrado no mínimo o valor referente à demanda contratada pois existe a possibilidade da geração suprir completamente o consumo ativo da energia elétrica não havendo faturamento excedente a ser cobrado nos demais casos o faturamento se dá pelo consumo da energia ativa e reativa nos horários ponta ou fora ponta ou seja pico ou fora de pico já subtraídos os créditos energéticos do sistema de compensação no mesmo horário que foi gerado podendo-se utilizar esse excedente para compensar o consumo de energia no posto horário seguindo devendo ser observado a proporção entre os valores da tarifa de energia TE para os diferentes postos tarifários horários Raunino calma aí explica de outra forma simples a gente precisa entender que a tarifa mínima exigida cobrada pelas concessionárias para os sistemas de energia solar para o grupo A ou seja para quem tem demanda contratada é o que o valor da demanda contratada ou seja ele paga 100 quilômetros pico mês aquele valor 100 quilômetros que é a demanda contratada o contrato de demanda é o tarifa mínima que ele continuará a pagar mesmo zerando o seu consumo de energia tá bom e aí caso é muito difícil isso acontecer mas normalmente quem tem demanda contratada o sistema como você fica preso ao sistema de energia solar só conseguir instalar o tamanho da demanda contratada o sistema de energia solar só consegue gerar 50 60% do consumo real daquela unidade então para eu conseguir suprir 100% desse consumo eu teria que dobrar a minha demanda isso aí é mais ou menos o que acontece hoje teria que dobrar a minha demanda para conseguir botar um sistema de energia solar maior normalmente o dobro para eu conseguir suprir o consumo naquela edificação e aí eu claro vou aumentar o meu o valor da minha tarifa mínima porque minha demanda vai dobrar então vou ter que pagar aquela demanda dobrada para eu conseguir botar um sistema maior e suprir o consumo de energia e aí eu entro naquela outra sequência o consumo de energia para quem tem demanda contratada quem tem tarifa na hora de ponta e fora ponta eles consomem se eu gero energia de dia o valor do meu consumo será tarifado para o meu consumo diário ou seja para o meu horário fora ponta se eu criar um excedente naquele meu gerador de energia e eu puder compensar no horário de ponta eu irei compensar no horário de ponta o que o o referido o valor tarifário referido ou seja eu vou se imaginando por número se no meu horário fora de ponta no dia a dia no período diurno todinho eu pago 50 centavos ou seja ir no horário de ponta que são as 3, 4 horinhas lá no final da tarde eu pago 1,50 ou seja os 50 centavos vai ser abatido no horário de ponta não o consumo todo ou seja o que é compensado é o valor tarifário e não o valor consumido tá bom qualquer dúvida deixa aí que eu explico mais calma isso porque isso é um pouco complicado de entender eles fazem uma embandonação mesmo já com essa situação de a gente ficar louco e não entender nada mas é muito simples o que a gente precisa entender é que quem tem demanda contratada paga na demanda contratada ou seja a tarifa mínima que ele continua sendo cobrado será o valor da demanda o valor de energia consumido será debitado creditado do valor diurno ou no caso desse fora a ponta se houver um excedente será compensado proporcionalmente ao valor de ponta para os consumidores do grupo A esse aí é um pouco mais simples porque o faturamento para os consumidores desse grupo deverá ser cobrado no mínimo o valor referente ao custo de disponibilidade de acesso à rede quando não houver consumo ativo faturado nos demais casos será cobrado consumo ativo ou seja se eu conseguir zerar a conta de energia para o pessoal do grupo desculpa B não ah não gente aqui é B pessoal do grupo B então para quem tiver no grupo B eu só irei pagar eu só irei pagar pela disponibilidade de energia e aí fica uma tabelinha mais ou menos para quem é 100 kWh é um valor para quem é 50 kWh é outro para quem é 30 kWh é outro você tem uma variável de concessionária a concessionária e qual a autorização que nós temos as principais pontos da atualização a gente tem em relação a diminuição do prazo processual muito interessante essa resolução 687 que atualizou a 482 ela trouxe o que diminuiu o processo burocrático que era muito chato mesmo deixou algo mais simples para a geração de energia trazendo esse benefício também aumentou a quantidade do posto de trabalho ou seja aumentou a venda de sistemas e a procura por sistemas e automaticamente melhorou também a questão do mercado de trabalho para aqui nessa área o período para aprovação do sistema fotovoltaico antigamente chegava a 88 dias 80 dias 90 dias caiu para 34 dias ou seja hoje a concessionária tem um prazo máximo para atender a implantação do novo ele criou a atualização ela criou como já falou lá no começo uma possibilidade do sistema de compensação ser realizado de uma outra forma que é os empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras e aí a gente tem a possibilidade de condomínios verticais horizontais situados em áreas normalmente urbanas poder montar um condomínio solar e compensar na zona rural e compensar aquela energia lá no condomínio uma outra é a geração compartilhada que foi também ela existia mas não nas entrelinhas ela não estava de cada promulgada é o que? os consumidores com CPF ou CNPJ distintos abastecidos pelo mesmo pela mesma concessionária distribuidora de energia ou associados por meios cooperativos associações ou consórcios respectivamente onde a unidade micro ou mini geradora fica em um local diferente das unidades consumidoras compensatórias ou seja aquelas associações cooperativas que tem lá cooperativa de engenheiros CREA pode montar um sistema de energia e dividir proporcionalmente para cada associado com CNPJs distintos ou CPFs distintos mas que seja associado àquela entidade ou uma cooperação ou uma cooperativa fazer uma usina e compensar unidade por unidade não necessariamente ser dono do mesmo CNPJ e também aqueles que tem mais de um empreendimento que é dono titular que aí são múltiplas unidades como a rede de farmácias que tem vários múltiplos CNPJs matrizes e as filiais então ele também pode se usufruir dessa nova atualização que é a geração compartilhada que normalmente ela é feita num ambiente inóspito ou seja desculpa num ambiente afastado da geração consumidora que nem é um condomínio só o autoconsumo remoto ou seja aquela pessoa que pode pessoas físicas que possuem unidades consumidoras na mesma titularidade e a geração distribuída de energia elétrica em um local diferente dos locais que fazem o uso de crédito energético aquela situação que a pessoa tem uma unidade residencial na cidade e tem uma casa de praia e uma casa de campo ele pode gerar energia na residência e compensar o excedente lá na casa de campo ou de praia ou vice-versa ele pode injetar na casa de campo ou na casa de praia e compensar nas demais isso ela foi essa nova resolução o autoconsumo remoto ela foi na atualização ela foi de fato consolidada ela existia também mas era entre linhas não tinha nada relacionado a isso e a atualização ela possibilitou isso também a mesma situação dessa possibilidade cai também como eu tinha falado anteriormente para CNPJ então pessoal vou deixar agora para a próxima aula a gente fazer a finalização desse primeiro módulo que foi um módulo introdutório onde a gente começou a entender um pouco da parte fotovoltaica da parte de energia solar e a gente vai finalizar esse módulo amanhã se Deus quiser na próxima aula com um pouco do panorama e a possibilidade de aumento e expansão das perspectivas da energia fotovoltaica no Brasil e eu quero que vocês comecem a pensar e aí um pouco sobre de fato essas inuâncias da nova 482 da tentativa de mudança da 482 para a gente entender de fato se é um avanço é um retrocesso então quem puder leia um pouco para a gente começar a entender tá bom galera espero que vocês tenham gostado desculpa o vídeo foi um pouco louco eu não queria fazer isso mas vou tentar encurtar nos próximos tá bom galera aguardo vocês lá até a próxima aula tchau tchau